Agora, eu vou fazer a emenda do novo novelo com o fio de sobra do trabalho que eu estava tecendo. Existem várias maneiras de se fazer o nó, mas eu não gosto que fique aquele nozinho aparente ou aquela sobrinha de fio soltando na peça depois de pronta. Então, eu trabalho com uma agulha com o tamanho suficiente que eu dê pra passar o fio pelo furo da agulha. Passo o fio no furo da minha agulha. Quanto mais fina for a sua agulha, melhor. Olha só, passei o fio, deixo uma sobra bem pequenininha, apoio pra que não escape, faço esse movimento, trazendo a agulha pra perto do fio. Eu vou passar essa agulha dentro do final da sobra do meu novelo. Vou passando por dentro desse fio. Até encher toda a minha agulha. Quanto mais no meio do fio você conseguir passar, melhor ele vai ficar. Você tem um pouquinho de paciência e vai passando a agulha no meio do fio da trama do seu fio. Essa maneira eu faço quando eu estou usando o fio acrílico. Quando eu estou usando o fio 100% natural, eu faço um outro processo de emenda dessa lã. No caso do fio acrílico, ele não tem... A mesma forma de aderência do que uma lã 100%. Então, aqui eu vou passando no meio da trama dessa lã... Até encher todo esse espaço da agulha. Um pouquinho de paciência. É rápido, mas tem que ter um pouquinho de paciência. Quanto mais juntinho estiver a passada da agulha no meio aqui dessa lã, melhor ela vai ficar essa emenda. Quanto mais longe você conseguir passar, mais seguro pra não ter perigo de escapar. Então, ó, estou continuo aqui com uma laçadinha na ponta e preenchendo toda essa agulha. Essa é uma técnica, se não me engano, se não me falha a memória, é uma técnica russa de emendas de fios acrílicos. No fio de algodão um pouquinho mais grosso, eu também faço isso. Preenchi basicamente todo o tamanho da minha agulha. Apoio aqui na ponta pra que não escape. E dentro dessa laçadinha aqui, eu vou pegar o fio inicial lá do meu novelo, passar aqui dentro. Passei dentro da laçada, agora eu vou soltar a agulha, puxando todo aquele entrelaçado pro final da agulha. Puxei, não vou puxar aqui ainda, vou agora volto fazer a mesma coisa com a outra ponta. Aquela laçadinha, ela já ficou mais apertadinha. Então, eu trago a ponta do fio bem próximo aqui do elo da laçadinha da agulha. Vou passar novamente a ponta do fio pelo buraco da agulha. Com jeitinho. Passei novamente, deixo a ponta do fio pequena e vou fazer a mesma coisa agora desse lado, que é no fio do meu novelo. Pronto. Minha agulha já tá cheia novamente, puxo pro final da agulha, pra tirar a agulha aqui do meio da lã. Parece demorado, mas não é. Puxo, tirei a agulha. Então, nós vamos ter essa minhoquinha. Agora, é só vir puxando o fio. Ele fica feiozinho aqui, você dá uma puxadinha pra cada lado. Você não enxerga aonde tá a emenda e ela não arrebenta, ela não solta, não vai ficar fio aparecendo, muito menos nozinho. Tchau.